O Fluminense já iniciou conversas para renovar com defensores, mas não está de saída. Antes amigo tricolor se inscreva no canal e deixa um like, aqui você é importante. Vamos lá! A dupla tem vínculo com o tricolor até abril do ano que vem e o clube já iniciou os contatos para renovar os compromissos. David Brás, de 35 anos, começou 2022 como titular, durante a conquista do campeonato carioca, mas caiu de rendimento no segundo semestre, mesmo assim marcou dois gols, com a camisa tricolor. Já Manuel, de 32 anos, foi o grande destaque da posição na temporada, com sete gols e duas assistências. Assumiu a condição de titular ao lado de Nino e não saiu mais da equipe comandada por Fernando Diniz. O novo contrato de ambos deve ir até o fim de 2023. Agora vem a bomba! Clubes da Europa estão de olhão no zagueiro Nino, de 25 anos. O Fluminense, que detece 60% dos direitos do defensor, só vende se ficar com uma quantia acima dos 5 milhões de euros, cerca de 28 milhões de reais. O camisa 33 tem contrato com o tricolor até final de 2024. Então é isso aí tricolor! Fiquem com Deus e até a próxima!